Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo UESB Notícias. Os estudantes do curso de Ciências Biológicas da UESB promovem nos dias 23 e 24 de maio um seminário com o tema Cromossomos, Segredos e Mistérios. Sobre este assunto eu converso agora com a professora Luciana Aguilar. Boa tarde, professora. Quais são os objetivos desse seminário? Boa tarde. O objetivo do seminário é divulgar um pouco mais o conhecimento de citogenética, que é uma área da genética que estuda os cromossomos, que tem diversas aplicações nas áreas de medicina, no diagnóstico de doenças, também na área na agronomia com a citogenética de plantas, na biologia a gente pode estudar então a evolução cariotípica, dentre tantas outras questões citotaxonômicas e é de interesse também no diagnóstico ambiental na área de genotoxicidade. Então, vale lembrar que não é só um seminário voltado para os cursos de Ciências Biológicas, mas também de outras áreas. Sem dúvida, além dos alunos de Ciências Biológicas, alunos de cursos como Biotecnologia, Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina e Enfermagem poderiam ser contemplados, já que trata de diferentes temas, tanto voltados para a saúde humana, como para o ambiente e para o estudo da vida. Agora, professora, explica um pouquinho para a gente, são nesses espaços que os alunos têm a possibilidade também de darem o início em suas pesquisas de iniciação aqui pela UESB. Então, assim, é um momento também importante para a iniciação científica. Sem dúvida, né? Muitas vezes os alunos se interessam pela área de genética, mas não têm conhecimento das suas diferentes linhas. E a citogenética é uma linha de pesquisa na qual você estudando cromossomos, utilizando-se o microscópio, portanto, pode ter diferentes abordagens, como eu comentei, nas áreas de saúde ou no diagnóstico ambiental ou mesmo em estudos citotaxonômicos, o que pode ser bem interessante para aqueles alunos que gostam da genética e ainda não sabem que caminho pretendem destinar aí na sua iniciação científica. Então, só lembrando, os dias e horário do seminário? Ele vai ocorrer dias 23 e 24 de maio, das 18h30 às 22h, no Auditório 1 do módulo Luizão. Ok, professora, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Cris. Obrigada. Obrigada.